Boa noite, deputada. Na campanha, durante a campanha, a senhora foi responsável pela difusão de um boato, um dos mais, que chegou a mais, 71% dos eleitores, segundo uma pesquisa que a gente publicou no É o País, o de que uma grande revista tinha recebido 600 milhões para falar mal do então candidato Jair Bolsonaro. A senhora está criticando a prática de fake news ou de distorção da realidade. A senhora revisa seus próprios atos durante a campanha? Eu mantenho exatamente o que eu disse. Eu não volto atrás do que eu disse. Eu tenho duas fontes que participaram dessa reunião em que houve uma proposta para que de fato um grupo de comunicação, uma revista é a estrela do grupo, mas um grupo de comunicação recebesse dinheiro à época da campanha. Essas pessoas me procuraram desesperadas, estavam inclusive com medo à época, e eu com a informação na mão e ele sabendo o que eu sabia, dei o meu rosto, coloquei meu rosto no ar e disse, olha, eu estou sabendo do que está acontecendo e aquilo freou a negociata à época. A negociação não foi concluída, é isso? Não foi concluída, não foi concluída. E disse, olha, eu estou sabendo do que está acontecendo e aquilo freou a negociata à época. A negociação não foi concluída, é isso? Não foi concluída, não foi concluída. A informação na íntegra. Você já deu informação falsa, por exemplo? Em 2013, no qual a ministra declarou. Você recebeu 600 milhões de reais em dinheiro vivo. Que revista? Que revista? Vamos falar em juíza, amiguinho. Vamos falar em juíza. Eu quero saber que revista. Ah, se liga, quantos jornalistas estão atrás disso? 600 milhões de reais em dinheiro vivo. 660. Nota por nota? Não, não, não. Bitcoin. Você recebeu uma informação que você acreditou, Eu sei quem negociou, eu sei quem entregou o dinheiro, como é que foi feita a transferência de Bitcoin. Isso foi dado na campanha, eu falei na campanha. Eu sei quem entregou o dinheiro, como é que foi feita a transferência de Bitcoin. Eu sei quem entregou o dinheiro, como é que foi feita a transferência de Bitcoin. Para essa grande revista de circulação nacional, foi de 600 milhões de reais. Para que, do final de semana até o dia da eleição, todo o jogo sujo fosse feito. Tudo e mais um pouco. Justamente para que tentem destruir Jair Messias Bolsonaro. A informação é grave e eu não poderia guardar a informação para mim. Informação, repito, que veio de boa fonte. O dinheiro, segundo tal fonte, já foi entregue. Nota sobre nota. Nota sobre nota. O dinheiro, segundo tal fonte, já foi entregue. Nota sobre nota. O dinheiro, segundo tal fonte, já foi entregue. Nota sobre nota. E disse, olha, eu estou sabendo do que está acontecendo. E aquilo freou a negociar até a época. A negociação não foi concluída, é isso? Não foi concluída. Não foi concluída. E disse, olha, eu estou sabendo do que está acontecendo. E aquilo freou a negociar até a época. A negociação não foi concluída. Não foi concluída. Não foi concluída.